O governador Camilo Santana deu a coletiva de imprensa dizendo que está aproximando e abrindo diálogo com a tropa, os policiais e também vai investir em viaturas de marcas diferenciadas, não mais Hilux. Como é que você vê essa mensagem, deputado? A gente vê com bons olhos, afinal de contas, quem deve escolher a viatura é o profissional de segurança, ele é que sabe a viatura que é melhor para aquele tipo de serviço. Então a viatura só patronizada, ela não facilita a ação, afinal de contas, temos ruas em Fortaleza em que a Hilux não tem condição de entrar, então o veículo deve ser escolhido por quem realmente conhece a segurança pública, pelo comandante-geral, pelos profissionais que estão nas ruas. Então essa medida é a medida que realmente ela pode surtir um efeito positivo. Esperamos, logicamente, que o governador com essa ampliação e essa renovação do programa Rondôs do Quarteirão possa ter sucesso. Eu acho que o trabalho em parceria da Polícia Militar com a Polícia Civil é extremamente importante. Aproximar essas duas instituições é primordial para que a gente tenha um resultado. Esperamos que a população volte a acreditar nessas instituições e possa trazer informações para que realmente os crimes sejam elucidados e se reduza à impunidade. Na próxima semana deverá chegar uma mensagem nesta casa justamente para a promoção de policiais. Como é que o senhor avalia essa abertura, esse canal com o governo? Esperamos que quando a mensagem chegar aqui na casa a gente tenha a oportunidade de discutir com os profissionais, discutir com os parlamentares. Eu acho que essa mensagem não deve permitir em caráter de urgência porque ela pode atropelar algumas demandas. A gente espera realmente que haja uma discussão ampla aqui na casa para que a gente possa contemplar essa categoria e motivar cada vez mais esses profissionais a irem para cima da criminalidade e a reduzir os dados estatísticos em relação ao crime. O secretário Delcio Teixeira diz que a criminalidade está realmente diminuindo. Os índices mostram aí. Mas é só o começo, né, deputado? Esperamos que haja uma continuidade, né, houve uma redução em fevereiro, aconteceu novamente em março, né, a gente sabe que em março do ano passado a gente teve o carnaval, esse ano a gente teve, então existe algumas peculiaridades. A gente torce para que realmente haja uma continuidade na redução do número de homicídios e também do número de assaltos na periferia que é muito grande, na região nova. Eu acho que esses dois são todos os principais crimes que têm assustado a população. Assaltos e os homicídios, se a gente conseguir reduzir, a gente vai trazer uma sensação de segurança para a população.